O que? Fiquei sabendo que a voz dele faz parte de 2% da população. Henrique Fogaça, como é que você tá, irmão? E aí, Filmes Total? Olha isso, mano! Que que é isso, mano? E aí, mano? Não, mas sério, você tá normal ou você tá rouco? Eu tô normal. Eu tô normal é bom demais. Não, mas é que eu falo muito alto, né? Eu tenho mania de falar alto. Cozinha, mano. Cozinha, na cozinha é muito... Sabe uma coisa que você deve... Muito equipamento apitando, né? Muita gente falando. Ele deve se ferrar muito que eu acho que muita gente acha que você tá falando... Você tá... Puto! É grosseiro! Isso!